Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e este será o 22º vídeo da série do projeto mecânico do triturador de galhos. Pessoal, eu já estou aqui com a nossa próxima montagem que a gente vai dar continuidade, que é a PMTG-005, já estou com ela aberta. Essa aqui é a minha montagem de referência, mas antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui no canal. Sejam os vídeos de séries, vídeos com exercícios que eu posto muitos aqui no canal ou vídeos com dicas que eu dou. Então, venha aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Além, pessoal, de se inscrever e ativar o sininho, peço que você que acompanha aqui meu canal e você que chegou aqui, se você está assistindo aos meus vídeos, peço que você curta eles, dê um like, que é uma forma de vocês me ajudar, porque o YouTube entende que vocês estão assistindo os vídeos, vocês estão gostando, então o conteúdo é bom. Então, venha, pessoal, aqui embaixo desse vídeo e dê um like nele, tá bem? E nos outros vídeos do canal que você assistir também. Tem o meu Instagram, se vocês quiserem receber dicas rápidas sobre Solidworks, entrem no Instagram, digitem Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil lá. Vocês me sigam daí, vai aparecer o meu perfil, é só vocês me seguirem. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho, é só entrar lá, aqui está o meu site, tá bem, pessoal? Então tá, olha só, já estou aqui com a montagem 005 aberta, então agora nós vamos fazer ela, então olha só, venham aqui em novo, deem dois cliques em montagem, venham em procurar, e agora aqui na área de trabalho, vamos pegar a nossa pasta PMTG001, vamos selecionar aqui a opção peça, e eu vou pegar a peça de código 004, aqui está ela, dois cliques, a peça de código 004, não é a montagem, é a peça. Então, vou clicar aqui com o botão esquerdo, ele vai fixar ela aqui para nós, vou vir aqui em orientação de vista, isométrica, e a próxima peça que a gente vai pôr, pessoal, vamos começar por essas peças aqui, então vamos lá, venham aqui inserir componentes, procurar, selecionem aqui peça, e peguem aqui, ó, essa peça, a 003, dois cliques nela, app TG003, e larguem mais ou menos nessa posição. Então agora venham aqui em posicionar, selecionem este furo, este furo aqui, ele já encontrou a relação de concêntrico, agora arrastem essa peça para cá, selecionem esta face aqui, esta aqui, ele já encontrou a relação de coincidente, coincidente, deem ok, e agora selecionem esta face e esta aqui, e o SolidWorks já encontrou a relação de paralela, então deem ok e fechem. E o mesmo agora vocês podem fazer com essa peça desse lado aqui também, aqui no lado interno, então olha só, pressionem CTRL, mantém o CTRL pressionado, deixem a seta aqui em cima dessa peça, cliquem com o botão esquerdo e arrastem para cá, vai fazer uma copy, e agora soltem CTRL e soltem o botão esquerdo do mouse. Então agora posicionar, vou selecionar esta face aqui, esta aqui, ele já encontrou a relação de coincidente, vou dar ok, vou selecionar este furo, este aqui, ele já encontrou a relação de concêntrico, vou dar ok, agora vou selecionar esta face, esta aqui, e ele já encontrou a relação de paralelo, vou dar ok e vou fechar aqui. Uma opção que a gente tem é espelhar, dá para fazer da seguinte forma, venham aqui em ocultar todos os tipos, selecionem esta seta, e marquem a opção exibir planos, que ele vai exibir aqui um plano que está cortando a peça 004 ao meio. Então olha só pessoal, venham aqui em padrão linear, e selecionem a opção espelhar componentes. Plano de espelho, selecionem este plano aqui, e o componente está espelhar, selecionem esta peça, e esta aqui, e deem ok, e pronto, aqui estão as duas peças. Venham aqui e marquem a opção ocultar todos os tipos, para ocultar os planos. Então agora nós vamos pôr esta peça aqui de cima. Então vamos lá. Venham aqui em inserir componentes, procurar, e esta peça, marquem aqui a opção peça, o código dela é a 007, então dei dois cliques em cima dela, e larguem ela mais ou menos nesta posição aqui. Agora venham aqui em posicionar, selecionem esta face aqui, e agora esta face aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente, vamos dar ok. Agora pessoal, desmarquem aqui a opção, mostrar todos os tipos, que ele vai exibir os planos. Então selecionem este plano aqui, e este aqui, ele já encontrou a relação de coincidente, e podem dar ok. Agora eu vou vir aqui, na montagem de referência, e vou ver qual a distância desta face para cá, ou se ela está alinhada. Então a cota Z é 0mm, então ela está alinhada pessoal. Então vamos lá. Desmarquem aqui, aliás, marque a opção ocultar todos os tipos, venham aqui em montagem, posicionar, selecionem esta face aqui, e esta aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente, vamos dar ok. Pressionem ESC para cancelar aqui o posicionamento, e vocês percebam aqui, que ele centralizou, estão vendo que deu a medida certa aqui nos furos? Então é isso aí mesmo pessoal. Era para acontecer isso mesmo. Então vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. Essa peça aqui, só para adiantar para vocês, ela vai soldada em cima dessa outra peça. Então vai cordão de solda aqui na lateral. Aqui pode ser filete, a cada 50mm, pode pôr um filete aqui. Certo? Aqui também na frente. E aqui embaixo, filete também. Faz um filete de 50, espaço de 50, e mais 50mm. E assim por diante. Não precisa encher de solda aqui pessoal. Filete ali mais ou menos em torno de... A regra, a regra para o tamanho de filete, é a gente pegar a espessura da menor chapa que a gente está soldando e multiplicar por 0,7. Essa é uma regrinha básica para a altura de filete de solda. Tá? Mas acontece se eu pegar, por exemplo, essa chapa aqui. Essa peça aqui, a espessura dela, o metalom, se não me engano, é 2mm. Só selecionar aqui para a gente se certificar. Cota Y, 2mm. Ok, viu? 2mm. Então, pessoal, teria que ter 0,7 vezes 2 dá 1,4. Então teria que ter 1,4mm o cordão de solda aqui. E não tem lógica isso. Porque como é que o cara que for soldar vai fazer um cordão de 1,4? Não tem. Então, na prática, o cordão que vai ficar aqui é em torno de 4,5mm. De 4 a 6mm, mais ou menos. Certo? Então, é uma regrinha básica. Ela é mais aplicável para quando são chapas mais grossas. Nesse caso aqui, é uma regra cordão de 4 a 5mm. E está ótimo. Quando é uma chapa muito grossa, a gente aplica essa regra aí. Tá? Pessoal, vocês viram que o desenho deu uma escurecida aqui? Então, isso aconteceu porque é um bug que o SOLIDWORKS tem, que às vezes a gente está mexendo aqui, colocando em orientação de vista, isométrica. Eu não sei por que ele apaga as luzes dele aqui. Porque, na verdade, aqui no ambiente dele ele tem luzes aqui. Então, vocês viram aqui em exibir, luzes e câmeras, propriedades, ambiente. Ele já está marcado aqui, ativado no SOLIDWORKS. Ok. Essa aqui está ok. Agora, vem aqui em exibir, luzes e câmeras, propriedades, direcional 1. Já está marcado também. Vou vir aqui em exibir, luzes e câmeras, propriedades. Agora, essa direcional 2. Ela está marcada também. Então, não sei por que ele apagou aqui, mas a impressão que eu tive é que escureceu um pouco o desenho aqui. Então, façam o seguinte. Eu não sei se foi a minha tela que apagou, mas façam o seguinte, pessoal. Vem aqui em exibir, luzes e câmeras, propriedades, ambiente. E botem aqui 06, que ele vai clarear aqui para nós. Tá? Então, tá. Vamos ver agora aqui qual é a próxima peça que a gente pode pôr. Essa aqui é a montagem de referência. E eu vou pôr essa peça aqui. Aqui embaixo eu vou pôr ela. Então, vamos lá. Venham aqui em montagem, inserir componentes, procurar. Marquem aqui a opção peça. E vamos pegar a peça de código. Vamos ver ela aparecer aqui. 0,22. Aqui está ela. Dois cliques. E ela vai aparecer aqui para nós. Vocês cliquem com o botão esquerdo e ela vai ser largada aqui. Então, agora posicionar. Seleciona esta face aqui. E esta face aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente. E vamos dar OK. Agora, pessoal. Seleciona este furo aqui. E este furo. E ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar OK. Então, vamos tentar agora selecionar este furo aqui. E este aqui. E colocar a relação de coincidente. Concentrico, aliás. E dei OK. Aqui eu falei coincidente. Não foi coincidente. Foi concêntrico, pessoal. A relação destes dois furos aqui. Uma coisa que eu queria explicar para vocês. Pode ser que um de vocês. Vocês não tenham conseguido colocar. Concentrico aqui com este. Porque, às vezes, o Solidworks. Pelo fato de ter um décimo. Um centésimo de milímetro de diferença na medida. Ele já não deixa a gente posicionar. Então, você. Porque, na verdade. Ele não vai. Não vai estar concentrico. Porque não fecham as medidas. Então, se acontecer isso de vocês. Se vocês não conseguir pôr concêntrico aqui nos furos. Venham aqui em posicionar. E selecionem esta face aqui. E esta aqui. E coloquem em relação de paralelo. Tá bem? Então, agora. Orientação de vista. Isométrica. Já está aqui a nossa peça. Para enfatizar para vocês. Ela vai soldada aqui. Tá bem? Ela vai filete de solda aqui também. Não precisa ser uma solda. Em todo o entorno dela. Que seria um exagero. Então, vai um cordão aqui. De três milímetros. Quatro milímetros. Um cordão de cinquenta aqui. Dá um espaço de cinquenta. E mais um cinquenta. E assim vai. Não precisa nem tanto assim, pessoal. Só um cordão aqui de cinquenta. Um aqui e um no meio. Já está de bom tamanho. Então, agora. Vamos aqui em inserir componentes. Procurar. Marquem aqui a opção peça. E vamos pegar aqui. Essa peça. A 0.23. Dois cliques nela. E largue mais ou menos nessa posição. Agora. Venho aqui em posicionar. Seleciono esta face aqui. E esta face. Ele já encontrou a relação de coincidente. Deem ok. Então, agora. Selecionem. Este furo aqui. E este furo aqui. E ele já encontrou a relação de concêntrico. E vamos dar ok. Então, agora. Vamos selecionar este furo. Este aqui. E ele já encontrou a relação de concêntrico. E vamos dar ok. Se o de vocês não aceitar. Não aceitar. Essa concentricidade aqui. Vocês selecionem esta face. Esta aqui. E coloque a relação de paralelo. Está bem? Então, vamos fechar aqui. Agora. Pressiono em contra. Mantenho o contra pressionado. Vou deixar a seta em cima aqui. Desta peça. E vou arrastar ela. Com o botão esquerdo. Para cá. Fiz uma cópia. Se vocês quiserem. Podem espelhar esta peça para cá. Não tem problema. Vou vir em posicionar. Vou selecionar esta face. Esta aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente. Vou dar ok. Então, agora. Este furo. Este furo aqui também. Ele já encontrou a relação de concêntrico. E vou dar ok. Então, agora. Este furo. Este aqui. Ele já encontrou a relação de concêntrico. Ok. E podem fechar aqui. Orientação de vista. Isométrica. Então, agora. Pessoal. Eu vou vir aqui na de referência. E vou ver qual peça a gente vai pôr. Podemos pôr esta peça aqui na frente. Então, a altura dela aqui. Só para eu saber já. Daqui até aqui em cima. A cota Y. Ela é 19.76. Então, vamos lá. Venho aqui em montagem. Inserir componentes. Procurar. Selecione aqui peça. E vamos encontrar aqui. Ela é a 005. Deem dois cliques nela. E largue mais ou menos nesta posição aqui. Deem um clique no botão esquerdo. Então, agora. Posicionar. Selecione esta face aqui. Esta aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar ok. Agora, desmarquem aqui a opção mostrar todos os tipos. Que ele vai exibir os planos. Estão vendo? Selecionei um plano sem querer aqui, pessoal. Então, eu vou clicar aqui dentro com o botão direito. Limpar seleções. E vou arrastar esta peça aqui. Então, agora. Selecione este plano. E este plano aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente. Vou dar ok. Ok. Então, agora. Vou arrastar esta peça aqui para baixo. Assim. Cuidem para não selecionar esta face. Se vocês selecionarem. Clique com o botão direito aqui dentro. E bota em limpar seleções. Então, agora. Selecionei esta face. Esta aqui. Vou vir aqui. Distância. E vou pôr 19,76. E vou dar ok. Ok aqui. Posso fechar. Vou marcar aqui a opção. Ocultar todos os tipos. Essa peça vai soldada aqui. Esta aqui pode ter solda em todo o entorno dela. Não tem problema. Vai um cordão de solda. De 4 a 6 milímetros aqui. E aqui também vai solda. Só que antes disso. Falta a gente inserir uma peça aqui. Então, venho aqui inserir componentes. Procurar. Marquem aqui a opção. Peça. E peguem aqui. E peguem aqui. Esta peça aqui. A 006. Dois cliques. E larguem ela mais ou menos. Nesta posição aqui. Então, agora, pessoal. Venho em posicionar. Selecionem esta face. E esta face aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar ok. Então, arrastem esta peça aqui para cima. Cuidem para não selecionar esta face. Agora, selecionem esta face aqui. E esta aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar ok. Agora, pessoal. Desmarquem aqui a opção. Mostrar todos os tipos. Então, venham aqui em posicionamentos avançados. Selecionem a opção simétrico. Como plano de simetria, nós vamos selecionar este plano aqui. Este aqui que está cortando. O plano direito. E as faces, nós vamos selecionar esta face aqui. E esta face aqui. E o que o Solidworks vai fazer? Ele vai pegar e vai centralizar estas duas faces que a gente selecionou aqui desta peça. Com relação a este plano aqui. Ou seja, estas duas faces vão ficar simétricas com relação a este plano. E vamos dar ok. Podem fechar aqui. E marquem a opção ocultar todos os tipos. Então, aqui. Vai solda em todo o contorno aqui embaixo. Até subir aqui. E aqui também. Vai solda aqui e aqui. E aqui também vai solda. Vai solda em tudo aqui, pessoal. Esta peça aqui, ela serve como um reforço para esta chapa dobrada aqui. Então, agora orientação de vista isométrica. Vamos ver aqui o que está faltando. Então, agora a próxima peça que a gente vai pôr. Faltam duas peças. E são estas duas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se ela está centralizada. Tá. Então, vamos lá. Venham aqui inserir componentes. Procurar. Selecione aqui peça. E peguem, pessoal, a peça 001. PPTG 001. Dois cliques nela. E larguem aqui nesta posição. Venham aqui em posicionar. Seleciono esta face aqui. E agora deem zoom e seleciono esta face aqui. E deem ok. Se o Solidworks e vocês começarem a pesar, façam o seguinte. Fechem aqui. Venham aqui em montagem. Modo de grandes montagens. E aqui em estilo de exibição. Marquem a opção sombreado com arestas. A qualidade vai cair um pouquinho aqui. Mas vai ficar muito mais fácil, pessoal, para a gente trabalhar aqui com os arquivos. Porque o modo de grandes montagens, conforme eu já falei em um vídeo que eu tenho aqui no canal do YouTube. Ele reduz, digamos assim, as arestas dos componentes. Ou seja, ele reduz a visualização delas. Então, isso faz com que o Solidworks consiga ler mais rápido, com maior velocidade, os desenhos que a gente mexe aqui. Então, por isso que o modo de grandes montagens, ele facilita o nosso trabalho aqui com as peças. E ele é muito bom, principalmente, para quem não tem uma máquina assim, com muita quantidade de memória RAM, com uma placa de vídeo dedicada. Então, usem, costumem a utilizar o modo de grandes montagens. Então, agora, eu vou vir aqui e vou ver aqui em avaliar, medida, qual é a distância daqui para cá. Cota Z, 254,27. Então, vamos lá. Montagem, posicionar, vou selecionar esta face aqui. E esta aqui. Vou vir aqui em distância e vou pôr 254,27. E vou dar OK. E vou fechar aqui. Então, agora, pessoal, venham aqui e inserir componentes, procurar. Selecionem aqui peça. E peguem a peça PPTG002. Dois cliques nela e larguem aqui nesta posição. Venham aqui em posicionar. Seleciono esta face aqui. Esta aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar OK. Então, agora, vou selecionar esta face. E esta face aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente. Desmarquem aqui a opção mostrar todos os tipos. Selecionei este plano. E este plano aqui. E ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar OK. E agora, marquem aqui ocultar todos os tipos. Então, agora, selecionem esta face. Esta face aqui. Ele já encontrou a relação de coincidente. Vamos dar OK. OK aqui. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui a nossa montagem. Aqui vai soldar aqui embaixo. Toda a parte de baixo. Aqui dentro pode ir alguns com filetes, cordões de solda. E aqui, se for soldado aqui dentro, não precisa estragar aqui, nem chanfrar para soldar aqui nesta aresta. Então, o ideal é que, se alguém for fabricar este projeto, solde ele, pessoal, aqui dentro. Só aqui dentro. Estão vendo? Faça um cordão aqui, que não vai precisar fazer solda aqui. Aqui, orientação de vista, isométrica. E pronto, pessoal. Está aqui a nossa montagem. Agora, pressionem Ctrl, mantém... Aliás, soltem Ctrl. Pressionem... Selecionem... Só selecionem esta peça aqui, a 004. Pressionem Shift e selecionem aqui a TG002, que ele vai selecionar todas elas. Podem soltar Shift. Pressionem com o botão direito aqui em cima e venham em Adicionar Nova Pasta. E vamos escrever peças. Agora, vamos pegar, pressionar Ctrl e as peças que são iguais, vamos unir elas. Então, a 003, selecionem essa e essa, botão direito, Adicionar Nova Pasta, 003. A 023, pressionem Ctrl, mantém o Ctrl pressionado, selecionem essa e essa, botão direito, Adicionar Nova Pasta, 023. E pronto, pessoal. Só tem essas peças que são iguais. Então, agora, podem selecionar. Deixem a seta do mouse em cima da pastinha aqui da 003. Cliquem com o botão esquerdo nela e arrastem aqui para cima. O Solidworks não vai deixar. Então, vocês cliquem aqui, em cima da 004, com o botão esquerdo, e arrastem ela aqui para baixo. Pode ser aqui. Aqui, mais ou menos. Pressionem Ctrl, selecionem essas três peças aqui e arrastem elas para cá. Ok. Porque assim a gente deixa essas duas pastas aqui em cima. E só para deixar certinho, pessoal, pressionem Ctrl, selecionem essas três peças e arrastem elas para cá aqui. Botão esquerdo, arrastando. Só para ficar essa peça aqui, que é a fixa, que é a primeira peça aqui, como a primeira peça aqui da ordem. Tá bem? Então, pronto, pessoal. Aqui está pronto. Venham aqui, deixa eu ver qual é o código, é 005. Venham aqui em Salvar. Selecionem a opção Reconstruir. Selecionem aqui a nossa pasta na área de trabalho, a nossa pasta PMTG. Botão direito nela, Exibir, Lista. Então, agora eu vou pegar aqui a montagem 006, só para pegar o código dela, e vou substituir o 6 por 5. E vou salvar aqui. Mais uma salvada. E pronto, pessoal. Está pronta aqui a nossa montagem. Vou fechar aqui. Essa aqui é a 05 que eu utilizei como referência. Vou fechar ela. E já vou vir aqui na área de trabalho, nas montagens que nós estamos utilizando, e vou só trocar ela aqui de local. Isso aqui vocês não precisam fazer. Vou colocar ela dentro da pasta Concluídas. E já vou abrir a 004. Então, a 004, pessoal, é essa montagem aqui. Vou vir aqui em Orientação de Vista, Isométrica. Deixa eu só colocar aqui em Modo de Grandes Montagens. Vou vir aqui em Exibir, Luzes e Câmeras. Vou dar uma clareada nela aqui. E OK. Então, tá. Olha só. Essa aqui, a primeira peça que a gente vai pôr, é a montagem que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Venham aqui em Novo. Dois cliques em Montagem. Venham aqui em Procurar. Selecionem a opção Montagem. E peguem a 005. Aqui está ela. Vamos sapar a cenário de trabalho. Peguem a PMTG, que foi a montagem que a gente acabou de fazer, pessoal. Selecionem ela, dois cliques. E larguem ela mais ou menos nessa posição aqui. Então, vem aqui em Orientação de Vista, Isométrica. Podem vir aqui em Exibir, Luzes e Câmeras. E dar uma clareada aqui no de vocês. Vou dar OK. Então, olha só. A primeira peça que a gente vai pôr, a gente pode pôr essas tampas plásticas, que o código delas é TP001. Então, aqui está. Venham aqui em Inserir Componentes. Procurar. Selecione aqui Peça. E venham aqui na pasta Componentes. E vamos pegar a TP001. Aqui está ela. Dois cliques. E larguem aqui nessa posição. Então, agora pressionem... Deixem acerto o mouse em cima dela. Pressionem com o botão direito aqui para girar ela nesse formato. E podem dar um clique aqui fora. Antes disso, pessoal, venham aqui em Modo de Grandes Montagens. Selecionem aqui. E venham aqui e marquem em Estilo de Exibição. E marquem a opção Sombriado com Arestas. Agora vamos aqui em Posicionar. Venham aqui em Posicionamentos Avançados. Selecionem Largura. E vamos selecionar esta face aqui. Esta aqui. Agora esta. E agora esta. Ele já centralizou aqui. Vou dar OK. Vou vir novamente em Largura. Vou selecionar esta face aqui. Agora esta. E agora esta aqui. E esta aqui. Ele já centralizou. Vou dar OK. Então, agora vou selecionar esta face. E esta face aqui. Vou vir aqui em Posicionamentos Padrão. Coincidente. E vou dar OK. E vou fechar aqui. Vou vir aqui em Orientação de Vista. Isométrica. A gente pode, pessoal, muito bem espelhar aqui. Não tem problema. A gente pode fazer todo um lado disso aqui. E espelhar para cá. Então, vamos fazer isso. Então, agora o que a gente vai pôr aqui é a roda. Então, aqui está. Vamos lá pegar a peça roda. Então, venham aqui em Inserir Componentes. Procurar. Na pasta aqui. Componentes. Vamos pegar. Deixa eu ver. Eu acho que é RD o código dela. Deixa eu ver aqui. Bom. Eu não vou procurar. RD. Pessoal. Peguem aqui a opção RD001. E aqui está a roda. Soltem ela aqui. Venham aqui em Posicionar. Seleciono este furo aqui. E agora, este furo aqui. Ele já encontrou a relação de concêntrico. E vamos dar OK. Vou arrastar para cá. Vou selecionar esta face aqui. E esta face aqui. Posso pôr aqui uma distância. Só para deixar uma folga. Posso pôr 1 milímetro. Distância. 1 milímetro. E vou dar OK. Então, agora eu vou desmarcar aqui. Mostrar todos os tipos. Vou fechar aqui. Vou vir aqui. E vou exibir os planos. Vamos ver se tem algum plano da roda sendo exibido. Não tem. Cliquem com o botão esquerdo aqui em cima da roda. E venham em Abrir Peça. Vou vir aqui em Orientação de Vista. Isométrica. E selecionem, pessoal. Pode ser aqui o plano superior. Cliquem nele com o botão direito. Venham aqui em Exibir. E aqui está exibindo o plano superior. E vou salvar. E vou fechar aqui. Então, ali está ele. Estão vendo? Aqui está sendo exibido o plano superior. Aqui está ele. Vou selecionar ele. E vou vir aqui em Posicionar. E agora vou selecionar esse outro plano aqui. Vou dar a relação de paralelo. Vou dar OK. E vou fechar aqui. Posso marcar aqui. Ocultar todos os tipos. Vou vir aqui em Orientação de Vista. Isométrica. Então, agora o que a gente vai pôr é o parafuso. Que ele é um DIN 933 M20 por 180. Então, vamos lá. Inserir componentes. Procurar. Aqui na pasta componentes. Vamos achar o DIN 933 M20 por 2.5 por 80. Aqui está ele. Dois cliques. E vou largar ele mais ou menos nessa posição aqui. Vou vir aqui em Posicionar. Vou selecionar esta face aqui do parafuso. E posso selecionar esta face aqui. Já encontrei relação de concêntrico. E vou dar OK. Agora vou arrastar este parafuso para cá. Vou selecionar esta face dele. E esta face aqui. Já encontrou relação de coincidente. Eu posso pôr uma distância aqui de 1mm. E vou dar OK. Então, agora vou selecionar esta face. Esta face aqui. Ele já encontrou relação de paralelo. E vou dar OK. E posso fechar aqui. E agora, pessoal, vamos inserir a porca. Inserir componentes. Procurar. DIN 985 M20. Aqui está ela. Vou largar ela aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é clicar com o botão esquerdo aqui em cima deste parafuso. E venha na opção Copiar aparência. Agora clique com o botão esquerdo em cima da porca. E venha nesta opção aqui. Colar aparência. Podem selecionar DIN 985 por M20. Pronto. Ficaram com as cores iguais. Então, eu vou clicar aqui em cima da porca com o botão direito. E vou girar ela. Posicionar. Vou selecionar este parafuso. Este furo aqui da porca. E vou dar OK. Ele já encontrou relação de concêntrico. Agora, eu vou selecionar esta face. Esta face aqui. Ele já encontrou relação de coincidente. E vou dar OK. Então, agora, esta face. E esta face aqui. Vou pôr paralelo. Vou dar OK. E vou fechar aqui. Uma coisa que eu não falei anteriormente. Na outra montagem, pessoal. Estas peças aqui na 005. A gente já fez. Não expliquei lá. Esta peça aqui. Ela vai soldar daqui. Certo? Então, vai filete de solda aqui em todo o entorno dela. Filete de aproximadamente 4 ou 5 milímetros. Então, orientação de vista, isométrica. E agora, o que a gente pode fazer é espelhar tudo isto aqui para cá. Vou desmarcar aqui a opção mostrar todos os tipos. Tem vários planos que a gente pode utilizar como referência. Vou vir aqui em padrão linear. Vou selecionar esta seta. E espelhar componentes. Plano de espelho. Vou selecionar aqui este plano. E vou clicar aqui em ocultar todos os tipos. E agora, aqui em componentes espelhar, selecionem o parafuso, a porca, esta tampa plástica e a roda. Pronto. São estes itens, pessoal. E deem OK aqui. E pronto. Aqui está. Tudo espelhado para o outro lado perfeitamente. Estão vendo? Espelhamos tudo o que tinha aqui para cá. Orientação de vista, isométrica. Pessoal, botão direito aqui em cima do nome da montagem. Recolher itens. E podemos salvar ela aqui. Venham aqui em salvar. Venham na nossa pasta, na área de trabalho. Selecionem a 005 como referência. E substituam o 5 por 4. E deem ENTRE. Podem dar mais um salvar aqui. Pessoal, a gente já está passando aqui de 30 minutos. Neste vídeo, a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esta 004. E vamos fazer, dando continuidade a estas outras montagens que tem aqui, até a gente chegar na montagem final, que é a 001. Então, último recado aqui, pessoal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, venha aqui embaixo deste vídeo, clique no botão INSCREVER-SE. E ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações. Peço também que, além de se inscrever e ativar o sininho, você dê um like neste vídeo aqui e em todos os vídeos do canais que você estiver assistindo. Que é uma ajuda que você me dá, tá bem? Tem também o meu Instagram. Se vocês quiserem receber dicas rápidas sobre o Solidworks, entrem no Instagram, digitem Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil lá. E é só vocês me seguir, tá bem? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade às montagens. Nesse aqui a gente vai ficando por aqui. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.